Um dia o inimigo se encontrou com Deus E os dois começaram a conversar E o Senhor lhe perguntou Viste o meu servo, João, homem temente Que do mal sabe se desviar Porém o inimigo respondeu Ele é fiel a ti, ó Por causa de tudo que tem Quero vê-lo continuar assim Se tocares em sua riqueza Se tocares em sua família E na saúde também Deus lhe autorizou Tocarem tudo Que Jó construiu Com suas próprias mãos Porém Deus lhe avisou Toque em tudo o que quiser Mas já faz toque no seu coração Daí começou o seu morto de Jó Em fração de tempo Começou a perder tudo Seus bens Sua família Começou a se desfazer E o pior Que era em fração de segundos Um dia Um dia Sua mulher A salvou Jó Amaldiçoa Se teu Deus se morre E acaba com essa tua dor Porém Jó disse Deus Ele deu Ele mesmo tomou Bendito seja o nome do Senhor Glorificar na prova Exaltar na prova Cantar um hino Mesmo sem saber O corpo dolorido O coração ferido Mesmo entre os carros Se ele ainda crê Ele ainda crê Que tem um Deus do céu Que vai se levantar E vai restituir Tudo o que ele perdeu O inimigo não entende Que na hora do aperto Glorificar a Deus Glorificar na prova Exaltar na prova Cantar um hino Mesmo sem saber O corpo dolorido O coração ferido Mesmo entre os carros Ele ainda crê Que tem um Deus do céu Que vai se levantar E vai restituir Tudo o que ele perdeu O inimigo não entende Que na hora do aperto Glorifica a Deus Glorifica Esse é o idioma De quem quer falar com Deus Glorifica Glorifica Enquanto glorifica Deus está restituindo Tudo o que você perdeu 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 Obrigado.